Agora, com o sistema de alerta de desinformação, qualquer pessoa pode denunciar notícias falsas contra as eleições e discursos de ódio nas redes sociais. Para fazer a sua denúncia, acesse tse.jus.br e é só clicar na opção Envie seu conteúdo suspeito. Na ferramenta, você pode denunciar postagens de informações falsas ou enganosas sobre as eleições, contas que utilizam o nome ou a imagem da justiça eleitoral para propagar notícias falsas e discursos de ódio ou incentivo à violência. A sua denúncia será encaminhada para a rede social, onde a postagem foi feita. Neste campo, você seleciona o tipo de denúncia. Depois, é só informar em qual plataforma a publicação está. Cole o link nessa aba e indique se há algum vídeo na postagem. Você pode, inclusive, anexar arquivos na sua denúncia. Viu como é simples? Seja um aliado da justiça eleitoral contra as fake news nas eleições. Combater a desinformação é um dever de todos.